Estamos de volta e não se esqueça que você pode participar 3307-3951 e 3307-3952 Hoje é sexta-feira e eu fiz uma listinha aqui de coisas que vocês precisam ter pra passar aí esse fim de semana, passar esse verão Porque com esse calorão é sempre bom a gente estar preparado, né? Primeira coisa, claro, protetor solar Isso nem precisa dizer, né? Com menos chuvas, o sol aparece forte nessa época do ano Depois, repelente Pessoal que vai aí passar esse fim de semana aí no sítio, né? Nas praias Não pode esquecer que lá tá cheio de carapanã, hein? Bota já na sacola E tem também pandeiro, no calorão não tem nada melhor do que reunir o pessoal ao ar livre e fazer aquele som E cada um pode levar um instrumento, hein? Pandeiro, zambumba, violão E o que não pode faltar de jeito nenhum, glacial Trincando, leve, refrescante, que refresca por dentro e por fora Porque verão tem que ser assim, quente, mas refrescante E olha só que delícia, que será que eu acerto dessa vez? Meu Deus do céu Colocar devagar, pra não fazer muito colar Será que eu acertei? Pra que que eu vou dedicar essa daqui de hoje? Vou dedicar pro João Essa eu dedico pro João Com esse calorão do verão, agora não pode faltar realmente a glacial Então anota aí outra coisa que você também não pode esquecer Copo, isopor cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora Verão trincando é verão com glacial Maral, é contigo Obrigado, Marcelo São 11 horas e 38 minutos Três pessoas acabaram presas Suspeitas de furtar um mercadinho, né? A gente traz essas imagens e os detalhes na reportagem aqui na tela Em mais um Destaque de Polícia Coloca na tela aí, diretor Essas imagens da câmera de segurança Mostram o momento que um funcionário Retira mercadorias do estoque E leva para a garagem Ele repete a ação três vezes antes de tirá-las por uma janela Em seguida, coloca tudo dentro de um carro As mercadorias começaram a sumir com maior frequência Por isso, os empresários instalaram câmeras no único local que ainda não era monitorado Aqui na área da garagem Nas imagens, a surpresa O funcionário que retirava os produtos é primo da proprietária Ele é Isaac Amorim Monteiro, que foi preso em flagrante Muito surpresa Porque é um parente, né? A gente não esperava esse dele Além de Isaac, foram presos José Mário, também funcionário E Antônio Marclei A dona do mercadinho enfatizou bastante É que ela vinha sofrendo faz tempo algum prejuízo, né? Com relação a isso A suspeita é que o trio agia há cerca de um ano Desde a inauguração do mercadinho na Zona Norte O prejuízo estimado é de 500 mil reais A gente foi percebendo, olhando as câmeras Todo dia era o mesmo processo, o mesmo horário Porque esse horário que ele fazia, os funcionários ainda não estavam na empresa, né? Eles vão responder por furto e receptação Imagine só que situação, né? A pessoa tem toda a confiança para trabalhar na área de estoque Onde estão as mercadorias E aí, de uma hora para outra, claro, é um desvio de conduta Já tem ali aquele desvio de conduta E aí, de uma hora para outra, ele decide dar um prejuízo na própria prima E está aí o resultado, né? As imagens provaram que ele estava envolvido Ficou diretamente envolvido Retirava as mercadorias do estoque E o prejuízo, Marcelo Asmar, estimado, né? A estimativa de prejuízo chega a meio milhão de reais É brincadeira, é muito dinheiro Imagina só quanta mercadoria foi desviada desse mercadão, né? Não é bem um mercadinho É, a gente vê que é meio que um atacadista, né? E a gente traz aí, Amaral, para dizer também que não é de hoje, né? Infelizmente, para se chegar a esse ponto aí De duas pessoas, aos poucos, darem um prejuízo de meio milhão de reais Não é de hoje que ele está furtando aparente E é bom que a gente deixe isso bem claro É primo, né? A gente vê aí que é de onde a gente menos espera Óbvio, aí acaba saindo uma trairagem, né, Amaral? Vamos dizer assim, uma traição E aí a gente vê aí, traz essa notícia aí Para servir de alerta Que as pessoas precisam aí E mais uma vez a gente vê aí que um circuito interno Uma câmera de vigilância Acaba desvendando, descobrindo aí Desvendando um crime Que foi esse caso aí Que infelizmente aí O parente acabou trazendo essa tristeza toda Foi preso em flagrante E vai responder processo E o receptador também 11 horas e 41 minutos Você que está aí do outro lado Vamos trazer uma outra notícia aí Que deixou ali o pessoal aqui O pessoal da Zona Centro-Sul Extremamente assustado Foi no shopping ali na Maripiranga Também vai trazer informações E vai ajudar a polícia a chegar A autoria Identificar os autores De mais um roubo, né Que aconteceu nesse caso aqui É roubo Que foi usado com violência Que aconteceu dentro do shopping E a gente vai ver as informações Agora aqui na tela Coloca Amaral pra mim Na ação aparece este homem Que recolhe as joias Enquanto uma mulher Dá cobertura a ele Os funcionários ficaram deitados No chão durante o assalto Um outro casal Que participava do roubo Ficou de prontidão Do lado de fora da loja Na fuga A quadrilha chegou a dar Um tiro para cima A ação provocou pânico Entre os clientes do shopping O que facilitou A saída deles Duas motocicletas Foram usadas Mas a rota de fuga Não foi divulgada pelo shopping O caso está sendo investigado Pela delegacia especializada Em roubos, furtos E defraudações Não foi divulgada E nem vai ser Porque o inquérito policial Ele tramita em sigilo Tem que tramitar em segredo Pra poder garantir Que esses autores De mais um assalto Que aconteceu Nessa joalheria Ali desse shopping Não sejam Não estejam aí À frente das investigações As investigações policiais Estão em andamento E eu vou pedir de antemão Pro Cristo Separar as imagens aí Onde aparece o rosto Bem claramente aí Do caboclo Que foi lá E pegou os 300 mil reais Em joia Que é um valor estimado Pra que as pessoas Que estão em casa E mais uma vez A gente pede A ajuda do cidadão O cara que está indignado O cara que não quer Que esse tipo de ocorrência Tire o sossego De quem está andando No comércio Nos centros comerciais Nos shoppings da cidade Esse homem Acabou dando ainda Causou um transtorno No shopping Roubou uma loja Um empresário Que vive honestamente Vende ali Os seus produtos Ele entrou E se achou no direito De se apropriar De 300 mil reais Em joias Você que viu esse homem Que sabe aí Quem é esse homem Identifique-o Pelo 181 Ele estava Foi um casal Ele estava com mais Uma outra mulher aí E a gente traz Essas informações pra você Pra que você fique A par do assunto Amaral Você acha que é um funcionário Que está aí Nas imagens Eu estou discutindo Isso com o diretor Ivan Nascimento Esse vídeo Na realidade Foi fornecido aqui Pra nossa produção Pro Juscelio Acho que não Amaral Acho que ele realmente É o autor Está agressivo Está ameaçando As pessoas com armas Porque ele estava Com uma arma E essa é a mulher Que estava com ele Um casal Acabou entrando ali Parece que havia Um outro casal Também do lado De fora do shopping Esperando Que os dois saíssem E quando eles saíram ali Eles acabaram atirando Pro alto Pra tentar dispersar As pessoas E facilitar a fuga deles Amaral Pois é É uma situação Que a delegacia especializada Em roubos, furtos E defraudações Vai investigar Ontem eu estive No shopping Conversei com O delegado Adriano Félix E ele disse Que pelas imagens Já se consegue ter ideia Sim E que essas imagens Vão fornecer Aí pistas Suficientes Para a abertura Do inquérito E pra avançar Basicamente Nessas investigações A polícia não vai contar Apenas com essas imagens De câmeras de segurança Que estavam No interior da loja E as imagens Das câmeras Também do shopping Mas além de tudo isso Ainda tem as imagens Das câmeras do CIOPS Câmeras posicionadas Na zona centro-sul Da capital Nos principais pontos Que vão poder fornecer O mapeamento Da rota de saída E por meio Dessa rota de saída A polícia Pode ter certeza Vai encontrar Esta dupla Que realizou Esse assalto E que levou Muito medo Porque você imagina Você está dentro De um shopping center Grande como é o caso Do Manauara E de uma hora Para outra Você escuta Um disparo De arma de fogo É uma tormenta É um tumulto Gente correndo Para todo lado Sem saber O que está acontecendo A gente teve até Informações de pessoas Que passaram mal No momento Desse tiroteio Dessa situação Bastante complicada Agora eles escolheram Isso aqui é um crime Planejado Não foi nada assim De uma hora Para outra Vamos ali roubar A joalheria Do shopping Que vai dar tudo certo Não é nada disso Isso foi muito bem planejado Eles escolheram Um horário Em que não havia Movimentação No shopping A joalheria É posicionada Próxima A uma das saídas O que facilitou tudo Porque Do ponto De saída Para a avenida Maripiranga Monteiro Desse shopping Do ponto de saída Para Maripiranga Até a joalheria Não dá mais Do que 30 metros Então imagina só Entraram Chegaram na joalheria Assaltaram E saíram Dispararam Uma vez Para dispersar As pessoas Que ainda estavam No corredor E dessa maneira Causar aquele tumulto A segurança Fica maluca Sem saber O que aconteceu E aí dessa forma Já saíram E há suspeita De que eles fugiram Utilizando uma motocicleta Portanto se você aí de casa Tiver informações Que levem Até esses suspeitos Pode entrar em contato Direto com a polícia Pelo 190 Ou pelo 181 Sua identidade Será mantida Em sigilo Márcia Lasmar Amaral São 11 horas e 47 minutos A gente vai trazer aqui Uma espécie de prestação De contas Onde a gente traz aí Que o taxista suspeito De ter matado O estudante Sigeru Gadelha Que aconteceu No início do ano Lá no São Raimundo Na zona oeste Da cidade Acabou sendo preso Nós trouxemos Inclusive imagem De uma briga Em que houve Uma certa perseguição E aí No caso A polícia Chegou A autoria Do homicídio Do homicídio Do homicídio estava colidiu com um táxi que estava sendo conduzido por um motorista identificado como Júlio César. O motorista, revoltado com a situação, chamou outros taxistas para se vingar dos universitários que estavam no carro. Esse vídeo mostra o momento em que a confusão começou em um bar no Santo Antônio. O taxista tentou atropelar o jovem que estava fazendo as imagens. Meu filho não teve chance de se defender, senão ele teria se defendido. Ele era graduado em jiu-jitsu, ele não ia cair para alguém chegar furando e batendo palada nele. Meu filho não tem lei em um laudo, não tem reação nenhuma de luta. Ele caiu e foi furado. Madison se junta ao também taxista Emanuel Pablito, preso em março. Uma terceira pessoa está foragida. A polícia investiga se há mais envolvidos no crime. Olha só o que uma briga de trânsito não faz, né? Olha só que situação. É... uma batida. Uma batida que acabou na morte de uma pessoa. É importante que... tem uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né? E às vezes até a gente... Às vezes quando vai almoçar aí com o grupo aqui da TV, que eu vou com o Amaral e tudo, e às vezes a gente quer dar uma de braba no trânsito, então o Amaral, calma, tranquilo, né? Aí fala assim, tu tem mania de ser braba e tal. E a gente tem que pensar nisso, nessas horas. Na hora que acontece um incidente como esse, de bater no carro de outra pessoa, foi um caso que tem que se sair com um espírito pacífico. Com uma situação em que você não está procurando briga. Ninguém bate no carro de ninguém de propósito e ninguém bate no carro de ninguém porque quer. E trânsito não é uma corrida para ver quem é que ganha e quem é que chega primeiro. Infelizmente, uma situação que podia ter sido contornada, uma pessoa que era ali, que estava ali trabalhando e podia de repente se terminar numa situação mais pacífica, acabou na morte de uma pessoa, infelizmente. Mas a polícia conseguiu chegar aí à autoria desse homicídio e agora o culpado está preso e vai responder processo criminal e ficar preso para pagar o que der para a sociedade, Amaral. É mais uma das modalidades de morte no trânsito, né? Infelizmente, a gente traz aqui, mas com o resultado da investigação. Mais um suspeito de participação nesse crime, nesse homicídio que teve origem em uma briga de trânsito, que está preso e vai responder pelo crime que cometeu. São 11 horas e 50 minutos, vamos ao vivo para a zona norte da capital voltar a falar com o repórter comunidade, Fred Rocha, que traz mais detalhes da denúncia dos moradores que estão insatisfeitos com as péssimas condições de infraestrutura. Fred, é com você. Ok, Amaral Augusto. Olha, é bom ressaltar que a realidade desta rua, a Rua Pérgamo, aqui na comunidade Aliança com Deus, é também a mesma de outras ruas aqui da comunidade. Por isso eu estou aqui com o seu Cristóvão, que mora até em outra rua. O seu Cristóvão trabalha numa empresa do distrito e a rota já não passa mais na frente da casa dele por conta da infraestrutura da rua que está em péssimas condições, não é isso, seu Cristóvão? Tanto de buracar, a Jafé e a Tefé e a Benjamim, isso é barro e isso é buraco. A rota não quer mais nem me deixar na porta e perto de casa. Eu vou lá para a grande circuladora e pego lá embaixo, que é perigoso. A noite que eu trabalho no segundo turno, eu entro 13h20 e largo 11h40 da noite. Eu chego em casa meia-noite e uma hora da manhã no escuro, porque a rota não quer mais nem me deixar na porta de casa. Quer deixar lá na grande circuladora hoje. Ou seja, a situação complicada. É aí os problemas causados pela falta de infraestrutura. Agora, eu falava no bloco anterior que aqui também a população tem sofrido com a questão das pontes de água. E aí, a gente está aqui com o pessoal, vou mostrar primeiro aqui, qual é o seu nome? Maria Helena de Souza Viana. Dona Maria, a sua conta, mostra aqui para a nossa câmera a conta. A conta estava de 27,82 centavos. Agora está vendo 600 e... Vira e vira aqui por aí. Olha aqui, 27 e 62 centavos. Agora veio de 600 e 133 centavos. Então... Pode segurar. Pois é. Então, né, eu não tenho nem uma lavanderia nem em casa, né? Para dizer que o sarro já me gostei, né? Uma é do mês 7 e outra do mês 8, né? Do mês 8 já, ó. Já paguei até adiantado, só estou aqui para facilitar e acabar o dobro, né? Então... Agora a realidade dela é também de outras pessoas aqui. Por isso a dona Sônia, dona Sônia, por favor, nós vamos entrar na casa da dona Sônia. Ela tem três torneiras na casa dela e também tem acontecido isso com ela, viu? Vamos lá, dona Sônia. Nos leve aqui dentro da sua casa, que a gente vai mostrar em que local que ficam aqui as torneiras, para a gente mostrar exatamente o problema que acontece aqui na comunidade. Tem gente aqui que tem até conta de 700 reais. Aqui no caso da dona Sônia, nós vamos já ver aqui as contas de água dela e ela vai mostrar para a gente. Onde que ficam? Onde que ficam? No banheiro, meu irmão. No banheiro. Pode vir aqui que eu vou mostrar. Mostra para a gente onde é que é. O repórter cinematográfico Sidomir Martos vai mostrar para a senhora. É o meu chuveiro. Aqui vem da caixa. Da caixa de água que eu reservo aqui dentro. Esse aqui enche o camurão e eu desligo lá fora. Como é que a minha conta pode chegar a 390 reais se eu não gasto tudo isso de água? Só tem essas três torneiras aqui, não tem mais nenhuma? Não tem mais nenhuma. Só são essas três torneiras de água. Ok. Sidomir Martos, dá para mostrar aqui a conta de água dela? Vamos lá mostrar. Olha só. Aqui no mês 6, você pode observar, a conta veio 27,62 reais. Já aqui no mês 7, a conta veio 390,36 reais. Dona Sônia, é a primeira vez que isso aconteceu aqui? É, a primeira vez. Comigo é a primeira vez que isso aconteceu, depois que colocaram o contador. As minhas contas estão tudo em dias. Do dia que colocaram o contador, está tudo em dias. Agora essa eu não vou pagar. Essa daqui eu não vou pagar, porque não é justo eu pagar por uma coisa que eu não uso. No meu terreiro, como vocês podem ver, não tem piscina. Não tem piscina. Então eu não vou pagar essa conta de 390 reais, porque eu também não tenho condições de pagar. Ok, dona Sônia, olha só. Vou pedir para o repórter cinematográfico, Sidomir Martos, me acompanhar aqui, para a gente vir saindo. Então, Amaral Augusto, para você ver a denúncia da comunidade hoje aqui, na comunidade Aliança com Deus. Opa, Amaral, pode falar. Pois é, eu queria que você verificasse na conta aí da consumidora se existe a tarifa de esgoto. Pela rápida visão que eu tive ali, parece que é 115 reais de água e outros 115 de esgoto. Confirma para a gente aí, mostra. Pede dela a conta aí, confirme e mostra aí para a gente. É, a tarifa de esgoto está aqui, exatamente como você viu, Amaral Augusto, ó. 115 reais, você bem viu. Isso. Então tem a tarifa de esgoto, né, Fred? Tem a tarifa de esgoto. E eu gostaria, Fred, que você verificasse também, que a gente já está aqui com a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas eu gostaria que você verificasse também para a gente, por gentileza, se existe a coleta de esgoto, pelo menos a rede de coleta. Eu ouvi você falando no início da participação que, pelo visto, não tem nem bueiro aí para fazer a coleta da água da chuva, né, a água pluvial, como você disse no início. Então não tem rede de coleta de esgoto aí, né? Não, Amaral, não tem nada disso aqui. A gente observa pela situação das ruas aqui, que não tem qualquer galeria, não tem qualquer bueiro, por onde a água pluvial, que são as águas da chuva, possa escorrer, né, em tempos de chuva. E aí o que acontece? A água fica empossada, o sol deixa o asfalto amolecido, passa os carros, carros pesados, e aí vai cedendo, cedendo e chega nesta situação que nós já mostramos para vocês. Portanto, Amaral Augusto, muitos problemas aqui na comunidade Aliança com Deus, na zona norte aqui da capital, como nós mostramos. Hoje entramos até na casa da dona Sônia para nós humanizarmos isso, né, mostrar como é que acontece. A conta V390 com três torneiras tem alguma coisa que não está muito certo aí, Amaral Augusto. Olha, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, a participação direta, ao vivo, direto da comunidade do Aliança com Deus. Quero agradecer a dona Sônia, que gentilmente abriu as portas da casa dela. Está ali no espelho a dona Sônia aparecendo ali no cantinho da imagem, que gentilmente abriu as portas da casa para a gente acompanhar aí esse drama compartilhado por muitas famílias do Aliança com Deus. É um drama mesmo, viu? É ilegal qualquer cobrança de tarifa de esgoto, onde não sequer tem a rede de coleta. Tem que ter no mínimo a rede de coleta de esgoto para que a Manaus Ambiental faça essa cobrança do ponto de vista legal. Então, se não tem, não justifica cobrar o dobro da tarifa. Ou seja, a moradora paga ali seus R$ 140, vai pagar R$ 280, quase R$ 300 de esgoto por conta dessa cobrança que é ilegal, que é indevida. Isso precisa e precisa urgentemente ser revisto aí pela Arsan e fiscalizar nessa área do Aliança com Deus. Nós vamos passar as informações para a Arsan. No ponto de vista da infraestrutura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que vai mandar uma equipe até o bairro na próxima semana para levantar as necessidades de obras e que já existe uma programação. Já existe uma programação ali para o Aliança com Deus. Eu espero que isso aconteça e aconteça rapidamente. O mesmo nos falou aqui a Secretaria Municipal de Limpeza, dizendo que vai tomar providências. Mas aí a Secretaria de Limpeza só vai poder fazer alguma coisa depois que a Seminf corrigir a buraqueira, passar um asfalto. Aí o caminhão de lixo entra facilmente. Olha o valor dessa conta, né? 735 reais é a renda de uma família como essa. Já pensou se a moradora vai pagar 735 reais de água? É uma cobrança indevida, é uma cobrança absurda. A Manaus Ambiental, na verdade, antes mesmo que a Arsan faça qualquer coisa, já deveria mandar. Eu tenho certeza que o pessoal lá da Manaus Ambiental está assistindo a gente. Alô, Amandinha. Manda o pessoal logo antes da Arsan. Manda lá a equipe técnica verificar o que houve, né? Tira, anula essa cobrança, porque não existe cobrança de 735 reais para uma comunidade carente como essa. Isso, às vezes, não representa nem a renda da comunidade, né? Vai pagar 735 reais de água por um mês de abastecimento? Não existe, né? Está aí registrada a denúncia dos moradores do Aliança com Deus. A gente agradece muito sua participação e audiência direto da Zona Norte da capital, quase meio-dia, 11h59, Marcia Lasmar chegando com dica para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreço mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Muito obrigado, Marcia Lasmar. Olha só que está aqui do meu lado. Forró festança, está bonitinho, está legal. Vamos conversar logo com eles, que isso é o que importa aqui para o programa da comunidade. Pessoal, sejam bem-vindos. O Endel já está aqui, a Linda também. Pessoal, apresenta essa banda e essa formação, que eu estou sabendo que já está aí oito anos no mercado, pelo menos. Graças a Deus aí, festança já tem uma estrada grande aqui em Manaus. Esse é o nosso sanfoneiro, é o Gaspar, conhecido como Gaspar. Todo mundo conhece ele como Gaspar em Manaus. Esse aqui é o Serginho, entrou recente, nosso tecladista. Entrou recente também, galera nova. Pissai, chamou ele de Pissai, mas é o Adriano. É, parece Pissai, né? O nome dele é Jairo Bens. Carlinho na batera, arrochando tudo. E o Renatinho na zabumba aí, fazendo o melhor. E eu, Linda Dantas e o Endel Silva. Ainda tem o Mossoró, que é o outro cantor que está viajando de férias. Ah, é? Está de férias? É. Tem férias, é? Isso. Mas depois de dois anos, depois de dois anos que veio as férias dele, ele está curtindo lá com a família em Boa Vista. Ô, Linda, fala um pouquinho pra gente da agenda de shows, onde vocês têm tocado aí, principalmente. Ó, pra te ver com uma agenda, é grande que tem vindo. Não, assim é que é bom, mas assim é que é bom. Fala aí pra gente, como é que está a agenda de shows aí. Olha, hoje a gente vai estar lá no Boteco Prêmio, a partir das 22 horas, todo mundo convidado pra ir pra lá com a gente. E depois vamos lá pra Manacapuru, Guerreiros Mura, vamos estar lá também marcando presença. Todo mundo de Manacapuru convidado pra estar lá com a gente, curtir esse forró, até mais tarde. O Endel é de Manacapuru, né, Endel? Isso. Já dançou ciranda, o Endel? Não, não, ainda não. Não vem na Guerreiros, não vem na formatizada. Não, não, não. Não? Mas rapaz. Hoje ele vai rever os parentes lá, as amizades. Convidar todos, né? Todos os meus amigos. Por que que vocês estão rindo aqui atrás, hein? Ah, rapaz. Tá vendo aí, Endel? Gente boa, né, gente? Conheça as peças. Gente, sabadão a gente vai estar lá no Tenda Hall, todo mundo convidado pra ir lá com a gente. Cabanas Hall também. Festa do grupo Sol Fole, a gente vai estar marcando presença com eles. E no Arraial também do Sindicato do Netão. Todo mundo convidado pra ir pra esse sabadão acompanhar aí, forró, festança, em todas essas tocadas, viu? E domingão, a gente vai estar lá na Festa dos Lombrados, parte 3. Bora, Neto, bora a galera todinha aí com a gente, o Anderson lá, Magalhães, vai estar todo mundo. E forró de nós mais tarde, a gente vai estar no domingão e forrozão dos nordestinos também, isso no domingão. Só essa semana, porque na semana que vem... Pra contratar a banda, fala do contato aí. 9200 2537, o DDD 92, é só ligar e falar com o Frank do forró. Estourado. Muito bem, pra você que tá em casa, curtir mais um pouco o forró, festança, na tela do agora, boa tarde. Bom forró! Vamos nós! Sucesso novo pra você, Cuxi! Vem comigo assim, você é forró, festança! Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sete metros. Não se desfez, é cair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui ao nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, tempo passou e a vida mudou. Mas eu contigo o seu, ainda sou o mesmo. Tô apaixonado, se eu estou errado. Não quero nem saber, eu só sei que a vida é mais colorida. Não vou ser, não vou ser. Ei, ei. Bora, minha boa, dá show! Isso é forró, festança! Vem! Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sete metros. Não se desfez, é cair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui ao nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou e a vida mudou. Mas eu contigo o seu, ainda sou o mesmo. O povo apaixonado, se eu estou errado. Eu não quero nem saber, eu só sei que a vida é mais colorida. Não vou ser, não vou ser. Ainda sou o mesmo. O povo apaixonado. O povo apaixonado. O povo apaixonado, se eu forró. Obrigado.